Começando o primeiro Seed Inside 2023. Fala, seu André. E aí, quanto tempo, hein? Depois desse gato. Voltamos aqui, pelo menos voltamos, né? O Climatias não existe mais, então, quem quiser acompanhar o meu canal tem que assinar o canal e apertar o sininho para saber quando tem novidades, inclusive o próprio sininho sabe. Pode ser que pinte um dia, pode ser que pinte no outro dia, enfim. Só tem um jeito de saber que é assinando o canal e apertando o sininho. E a gente já está há um tempo aí, né? Agendas turbulentas de um lado e de outro, mas virando o segundo mês já do ano, pô, André, precisamos fazer aquele... Já tem assunto acumulado aí, muito filme para comentar, muita coisa... Mas mais do que falar de um filme especificamente, embora a gente vá falar de vários, a gente resolveu fazer o já tradicional panorama do ano anterior que a gente faz todo. Normalmente era no final do ano, mas agora ficou, calhou de ser para o começo do ano. Os melhores... Não dá para falar em melhores, né? Também quero outra coisa que eu estava pensando. Os destaques do nosso ponto de vista... Os favoritos, os favoritos. Da produção audiovisual, tanto no cinema quanto no assurado. Cada vez mais se misturando uma coisa com a outra, mas a sala de cinema ainda permanece. Aquele altar, aquele templo. Tem ido ao cinema, André? Tem, não muito por causa do preço. Está muito caro, então, infelizmente, eu estou priorizando ver em casa. Escolhendo a dedo. Escolhendo a dedo em filmes que eu sei que a experiência no cinema vai ser diferente. O Avatar, beleza, eu vou gastar uns 40 e poucos reais, meia, para assistir. Foda. Está muito difícil. O Avatar está ficando como gancho, né? Não assisti ainda, não sei se eu vou assistir todo esse drama, nesse dilema. Assista, cara. James Cameron. Sempre vale. Não é esse critério para mim, mas enfim. Mas é uma experiência diferente. Você pode assistir esse filme na TV em casa, é outra parte. Eu sei que esse papo, geralmente, eu não compro muito. Mas nesse caso, sim, principalmente pela experiência tecnológica que ele é no 3D, é bem diferente mesmo. Até demora para acostumar um pouco. Os primeiros cinco minutos, você fica um pouco com vertigem. Nossa. Mas eu gostei bastante, mais do que eu esperava. Mas depois eu vou voltar nele, que eu tenho uma teoria sobre ele. Mas vamos tocando mais. Mas eu curti, eu acho que vale muito ver o cinema, aproveitar. É o filme que realmente é para ser visto lá, no telão e na melhor sala que a sociedade tiver. E olha, é uma experiência que te leva de volta a ser criança, em vários sentidos. E é isso que eu quero teorizar a respeito. Depois a gente fala disso. Mas indo, então, para o topo da lista, quem está lá? Melhor do ano? Para mim é o Tar, de longe. O melhor filme. Foi o filme mais, assim, cara. Aí agora eu vi um filme em responsa, assim. Gostei muito. Melhor do ano é o Everything Everywhere. Eu acho que é até bom puxar esse papo para agora, porque eu acho que eles têm características semelhantes. Embora pareçam ser filmes completamente diferentes, né? Mas vamos falar primeiro do Tar. O que eu tenho para falar dele? Eu acho incrível. Eu gosto muito do clima de mistério. Ele tem um tom anírico, o filme inteiro, né? Ele é meio sonho. Você não sabe o que é verdade, o que não é. E tudo é muito sugerido. E nada é meio resolvido. Ao mesmo tempo, eu acho que faz muito sentido nessa história de botar essa personagem de moral questionável. Questionável não, reprovável mesmo. E, ao mesmo tempo, ele não é um filme que te leva a simpatizar por ela. Ele tem um distanciamento um pouco. Ele coloca o personagem num clima de dúvida o tempo todo. E aí, no final, tem aquela cor que coloca ela numa situação meio que, para ela, ridícula. E cai até num tom cômico, assim. É um filme de muitos tons e cores que eu acho muito interessante, assim. Eu gostei muito, além da maneira que é filmado. Eu achei muito, assim, olha, tinha tempo que eu não vi um filme tão classudo e no bom sentido, sabe? Na maneira que é filmado, é muito classudo, muito bom. Para mim, ele cai justamente, eu puxei aí a comparação com o Everything Everywhere, justamente porque eu acho que ele trabalha os clichês desse classudo, sabe? Ele está num lugar ali, o tempo todo, colocando o filme, lembrando a gente que esse filme é muito sério. Não pode brincar com esse filme, porque esse assunto é muito sério. Esse tema, essa personagem é muito séria. É um veículo que não tem o que falar em termos de oportunidade para a Cate Blanchett. Ela se consagra aí como... Maravilhosa. Meu Deus. A mulher que, tipo, se já tinha dado algumas provas que ela é uma baita atriz, ela fez sua performance mais foda. E eu acho que isso, eu acabo separando isso do resto do filme. Porque eu gosto do filme, mas parte do que você fala aí, da questão do Onir, de você não saber direto, me parece uma tentativa de dizer, não, o quê? Esse filme é sério de verdade, sabe? Ele fica o tempo todo querendo sublinhar isso, que não é um filme pop, não é um filme como qualquer, você vai ver o tempo todo, da mesma forma como o Everything Everywhere faz isso em relação... Exato, ele não é sério. Ele gosta de brincar. Está tratando de temas que são tão sérios quanto os temas abordados no TAR, só que de uma forma completamente descrachada. E também é um veículo maravilhoso para uma atuação foda, né? Que, infelizmente, por conta da Cate Blanchett, eu acho que a Michelle Yeoh não vai levar... Eu não estou certo, não, viu? Tem muita aposta aí que acho que a Michelle Yeoh é... E eu acho que o Everything vai fazer a rapa nesse Oscar. E o Oscar vai adorar dar prêmio para essa galera. O Juan Larreco, como é que é nome dele? Não, não vou lembrar. O Conjuvante, é. Ele vai dar o favorito, porque quando ele ganha a prêmio, você está de chorar ver ele falar. Incrível, assim. Ele está muito bem mesmo. Mas essa coisa do retorno triunfal, ele nunca teve 20 anos sem ter oportunidade. Aí ele volta num filme desse, mas é muito super bem. Então, o Oscar vai adorar ver essa galera no palco, sabe? Acho que é um filme muito querido pelas pessoas envolvidas. Acho que é certeza que vai levar muito prêmio aí. Mas a atriz não está tão na mão. Eu acho que a Cate Blanchett é a favorita, mas... A minha atuação favorita é da Cate Blanchett. A Michelle Yeoh está impressionante também, mas a Cate Blanchett realmente... Assustadora, assustadora. Não, não, diga, diga. Não, pode falar. É só cumprimentar do Taro. Eu não sinto isso, não, assim, desse peso de ser que é um filme sério. Eu acho que ele... É engraçado que ele te deixa no escuro também. Não é um filme que te pega pela mão e, assim, vamos falar sobre esse personagem, olha como ela é foda e vai ficando foda. Geralmente são sempre histórias edificantes, né? Esse não, esse é o contrário. Ela é foda e aos pouquinhos você vai vendo que ela não é. E aí ela vê a decadência desse personagem. Ao mesmo tempo, não é tão claro tudo. Sugere umas coisas e não volta naquele assunto. Muita gente... É um filme frustrante para a plateia. Mas é uma frustração que eu acho que faz sentido nesse tema, sabe? De falar de cancelamento sem... Não é um filme que assume bandeiras muito específicas, de assumir lados e militar sobre um lado ou outro, mas ele aborda um tema muito contemporâneo, muito complicado, de uma forma muito abstrata ao mesmo tempo, que eu acho muito legal, assim. E de um ponto de vista delicado, né? Porque é isso. Normalmente, quando a gente está tratando desses assuntos, a gente sempre acaba pegando o ponto de vista do oprimido, né? Das pessoas que acabam sofrendo, são vítimas de preconceito e de opressão como um todo. E aí a gente está vendo o meio da música erudita, uma mulher branca, poderosa. Poderosa. E eu gosto, assim, acho que aí também fazendo um vínculo com o Everything Everywhere, eu acho que a gente já cravou esses dois como sendo os nossos favoritos do ano, que apesar do Everything Everywhere ter caído em alguns degraus na sua... Para mim? É, pois é. Eu prefiro outros, mas eu gosto muito do filme ainda. Ainda admiro ele pela influência que ele tem, assim. Eu acho que eles têm coisa em comum e eu acho que outros filmes que a gente viu esse ano, que é voltar, se não é para adulto, né? Por mais que tenham elementos que possam ser destruídos por gente mais jovem, são filmes adultos, são filmes sérios, tratando de temas sérios. Super, é. Eu acho que tem isso, sim. E, inclusive, já puxando o gancho, já que você tocou na sua tela, era sobre isso um pouco que eu comentava do Avatar e que aí já puxou em outros filmes. A gente teve um ano, e é a minha teoria, hein, vê se é concorda, de não só esses filmes adultos que resgatam uma outra época. A gente já tem uns 20 anos que a gente vive com o cinema puxando a nostalgia, né? Mas eu acho que esse ano puxou a nostalgia por um outro viés, que é a nostalgia na forma de fazer, que a gente não tinha... Até então a gente não estava tendo, sabe? Cita uns exemplos. Não, é... Deixa eu puxar a lista aqui que eu tinha separado. Por exemplo, RRR, o indiano, o Ambulance, do Michael Bay, o Top Gun Maverick e o Avatar, eu acho que eles são quase filmes de outrora, assim, né? De que eles... A nostalgia deles não é como uma citação, assim, de pegar só um personagem, trazer para uma coisa real, uma coisa atual. Por exemplo, o filme dos caça-fantasmas novos. Eles pegam... Ah, vamos pegar Stranger Things, um grupo de crianças, e trazer os caça-fantasmas, sabe? A gente já vem vivendo esse... Que a nostalgia é uma citação nos filmes. E não como... É um exemplo desse ano, que não é filme, o Vandinha, o seriado do... Vandinha, isso. É uma citação, sabe? Porque ele pega um personagem, pega uma propriedade que é lá e lá atrás e traz para um formato recente, moderno, né? Geralmente, a gente tem visto só isso. Esses filmes, eu acho que eles... Eles não pegam como citação, mas como forma, sabe? Eles resgatam a maneira de fazer, de filmar, de narrar. E o mais interessante e o mais contraditório de tudo é que eles são totalmente sem remorso, assim. Eles assumem os anacronismos e as ideias antiquadas que vêm junto disso. Se você parar para pensar, são filmes que defendem masculinidade clássica, lá dos anos 90, do macho, masculinidade antiquada, baseada em força física, ou ideias de sucesso, tipo, seja profissional ou tribal no Avatar. O Avatar é cheio de ideias de masculinidade, paternidade, que é muito problemático, sabe? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, tem muito a ver com isso, porque eles fazem vista grossa, assim. Ah, a gente está resgatando essa época que essas questões não eram um problema, sabe? E por isso que é tão complicado. E, ao mesmo tempo, é gostoso de ver. Você reconhece os problemas. Eu fiquei, nossa, o Avatar, caralho. Mas eu mudei, faz muito sentido naquele filme. É um filme que, no final, o vilão e o herói saem na mão, com as coisas desabando. Quanto tempo que a gente não vê isso, sabe? É muito anos 90. O super-herói é isso, porra. Não, o super-herói é a gente de efeito especial voando, gente que voa. Ou o vilão saindo na mão com o outro cara e as coisas desabando, pô. Não, mas eu estou falando na mão mesmo. Uma coisa mais crua, sabe? Sem super-poder. É, ou sair rolando no céu, tipo Viúva Negra, que ficou desabando lá do céu, que ele ia ser gefeio. Não, esses são filmes que têm uma coisa de pureza na forma de fazer e que eles assumem as coisas antiquadas que vêm com isso, sabe? Anacrônicas, né? Anacrônicas que vêm com isso, com as ideias de que quase não se encaixam no mundo de hoje. É muito interessante, porque é meio contraditório. Você fica, porra, olha o Top Gun Maverick, sabe? Olha o personagem feminino do filme, olha o romance. É um negócio meio, cara, que coisa é essa? Mas faz muito sentido no filme, porque é um filme de outra época. Ele é feito como se fosse um outro. Tudo bem, em termos de efeitos especiais, tem a maneira que é filmada no cockpit, mas a estrutura do filme, ele parece um filme dos anos 90, e eu acho que faz sentido, entendeu? Uns 80 até, né? É, 80, exato. É, 80 e 90. Ironia, tem ironia. Eu acho que uma das grandes características do Top Gun, tanto do original, que era uma época que a ironia não era tão presente, quanto do Top Gun Maverick, é isso, é um filme sem ironia. O humor é um humor bem básico, basicamente, para ter uma quebra de clima. Não é uma coisa de ficar dando cutucado. De ficar dando piscadinho, assim, né? Exato. E eu acho bem interessante esse movimento. Eu entendo quem não gosta, eu vejo muita gente criticando, ah, mas o Top Gun, o macho, o cara é macho, essa coisa para o patriota, militarista, eu sei, tem tudo isso mesmo. Mas é legal. Mas é legal porque eles fazem de uma forma que resgata uma forma de fazer de uma outra época. E fazem muito bem. Agora eu não entendo como tu encaixa o RRR nessa. Para quem não sabe, o RRR é um dos principais filmes do ano passado. É um filme indiano, de três horas, musical, de ação. Ah, não, é. E questão, assim... Mas você vê... É um filme nostálgico, assim. Cara, a ação é uma ação que a gente não via mais hoje em dia, sabe? Pois é, mas ele está num limite, uma das melhores coisas do RRR. Inclusive, está no Netflix, para quem quiser assistir, apesar desses adjetivos todos que eu coloquei. quem me pilhou para assistir foi justamente o André, que falou, assiste, é indiano, é musical, exagerado, três horas. E eu acho que justamente a questão do exagero é isso. Ele deixa a gente no limite de, tipo, eu não acredito que eles tiveram uma aceitação. E eu não acredito que eu estou gostando disso. E isso não é propriamente uma coisa nostálgica. Eu acho que ele trabalha muito com o que está rolando hoje, saca? Eu acho que tem uma... eu gosto muito da forma como ele deixa literal a discussão decolonial, né? Ele joga para a Índia de cem anos atrás, quando ainda estava subjugada pelo Império Britânico, e transforma os ingleses nos vilões. Vilões super caricatos, são vilões mesmo, né? Vilões horrorosos. Horrorosos. E, ao mesmo tempo, eu acho que cai nesse mesmo lugar do exagero e da hipérbole, não só do ponto de vista da cena de ação, que a cena de ação, para mim, são uma conversa literal com o que está acontecendo no cinema norte-americano. Fala assim, ah, é? Vocês querem mil coisas acontecendo e um cara dando conta de tudo? A primeira cena de ação, eu descrevo ela para os meus amigos, é o John Wick com o Porrete, cara. O cara faz exatamente o que o John Wick faz durante o filme inteiro, durante 20 minutos, com um Porrete. Eu ia citar o John Wick nesse bolo que eu comentei, que é um filme também que resgata uma época que ignora umas questões modernas para resgatar uma época de ação meio pura mesmo, do macho batendo em todo mundo. E é o contraditório, a gente acha isso legal, mas não por uma coisa, ai, lembra minha infância. Não, porque a forma que é feito é muito honesta, é muito sincera. Eu acho que o RR tem isso, tem uma sinceridade na forma que é feito, sabe? Na hora que você falou de pureza, eu acho que é isso, é mais do que uma... É uma inocência mesmo. Inocência, inocência. Essa é a palavra. Os heróis, assim, as cenas que os heróis se reconhecem como heróis são de coisas de desenho animado. Desenho animado. Mas não no sentido narrativo. Tem a ver, sei lá, Dragon Ball, Dragon Ball Z, sabe? Aquela coisa dos heróis curtindo-se descobrir que eles são os heróis da parada. É meio super amigos. Ah, a gente vai conseguir. Não é vamos derrotar os vilões, por exemplo. Nós somos amigos. Nós estamos juntos, né? Tem toda essa coisa de gostar de estar junto com outra pessoa. Um bromance também, né? Uma forma de ver, porque afinal de contas são dois protagonistas. E aí é outro ponto, né? Que também não é propriamente uma tendência específica, mas só esses filmes que a gente citou, né? A forma como as relações acabam mudando. Porque você tinha uma... Principalmente pensando nessa história de você ter um protagonista principal, você vai acompanhando a jornada dele, como ele vai se mudando. Normalmente era uma história muito individualista que tinha um monte de coadjuvante, né? O Tar, ele pode ser visto como um filme em que a gente acompanha a história do antagonista e não do protagonista. O Everything Everywhere é um filme de família, né? A família é o protagonista, não é o pai, nem a mãe, nem a filha. E o RRR é uma dupla. Nenhum deles é principal. Acho que tem uma... Até de alguma forma o Top Gun trabalha com isso, né? Eu não sei o quanto o Avatar também conversa com isso. De não ficar concentrado em um único personagem e ser aquele cara é o centro do filme. Se esse cara sair agora, acabou o filme. É, pode ser. Pode ser. É, tudo bem que o Top Gun Maverick, é o Tom Cruise, né? Não tem jeito. É, mas o tempo todo ele bate nessa tecla até pra... Então, é a equipe, é o time, tá todo mundo junto. É, o filme é muito sobre a dinâmica dele com o Miles Teller, né? No fim, é muito... Tem uma dinâmica de dupla ali também. É, o RRR é porque tem essa coisa do macho, do físico, fortão, do cara super poderoso. Por isso que me resgata um pouco uma época, uma outra época que eu acho que... Mas eu acho que ele não é tão nostálgico no sentido da referência. Talvez. É isso, porque citei exemplos, um exemplo asiático e um exemplo norte-americano, mas isso poderia estar em diferentes momentos da história do entretenimento do século passado, inclusive várias coisas de Bollywood, nem é Bollywood, né? É, é Tollywood. É outra... Tollywood. Tollywood. É outra região da Índia lá, é outra língua e tudo. É bem doido. É, só que é isso. Para mim, porque eu vi o RRR, eu pensei, cara, isso me parece os filmes que os americanos sabiam fazer há um tempo atrás. Há muito tempo atrás. Claro que tudo bem expandido, muito mais exagerado, mas a ação, a maneira do herói que resgata e bate... Os americanos sabiam. Assim como os sul-coreanos, também, cresceram com os americanos e fizeram, nos últimos 20 anos, fizeram um filme de ação muito melhor que eles, sabe? É muito engraçado ver essa geração de outros países, outras culturas, se apropriando do cinema americano e fazendo filmes muito melhores que os americanos e o mais interessante é que é anticolonialista ainda, o que é mais irônico ainda. O tanto sul-coreano, cheio de filme antipiralista, como agora os indianos, o que é muito bom. Eu acho uma ironia muito maravilhosa. É, ao mesmo tempo, num momento em que o cinema norte-americano está quase se esvaziando, por mais que a gente ainda tem alguns exemplos importantes, ele cada vez mais cai nessa caricatura de remake, adaptação, continuação, a gente tem alguns exemplos bons de gente querendo fazer coisa diferente, mas não tem mais aquela tendência principal. E eu acho que um dos principais sintomas nesse ano que acabou é isso. Qual é o grande filme de super-herói do ano passado? Pois é. Não, essa era, para mim, de super-herói, para mim, acho que ficou essa fase com a damada é uma vexame. Aí eu mesmo parei de acompanhar. É, eu continuo acompanhando, mas acho que não é só uma questão de simplesmente um vexame. Eu acho que mesmo que estivesse com um desempenho bom, talvez o público não está mais tão interessado nisso. A gente está vendo essa mudança aí que é uma overdose de super-herói o tempo todo, que por mais que o cara vá para o filme e assista, não fica, saca? É isso, mas o filme, se bem que... É, mas não acho que seja só isso, não. Eu acho que eles relaxaram mesmo na forma de fazer. Tanto que rolou a crise toda da galera dos efeitos especiais, que fizeram baixo assinado reclamando. Isso é o quê? É um sinal de que a Marvel está terceirizando tudo. Antes era, era tipo, um ou dois estúdios que faziam os efeitos, antes, né? No começo. Agora eles contratam 30 produtoras que faziam os efeitos, 30 assistentes de direção, fica o filme e fica parecendo uma coxa de retalho, nada na conversa com nada, e é tipo, é produção em esteira, né? É produção em esteira de produção. Então, eu acho que perdeu mesmo uma essência de interesse mínimo artístico, de verdade, assim. Tudo bem, antes tem uma coisa divertida, uma coisa que liga com a outra, bacana de ver filme, filme pelo menos tem um mínimo de narrativa sólida que você acompanha e se interessa e acha legal. Agora eu acho uma bagunça, acho filmes horrorosos, feios de ver, agressivos, sabe? Então, eu não vejo mais esperança para a Marvel, não, assim, se eles não repensarem. E eu acho que eles vão acabar perdendo o público um pouco e é isso, vai começar a ter gente trazendo filmes pop com outras linguagens, buscando em outros lugares, fazendo mais bem feito, com um olhar um pouquinho mais refinado, autoral. Autoral soa muito grandioso, mas, sabe, o filme seja feito com cuidado, com carinho, com o mínimo de cuidado audiovisual. Eu acho que a Marvel relaxou e está fazendo qualquer coisa, sabe? E quem está vindo aí pensando melhor nos filmes do ano passado, quem você acha que já está conseguindo se posicionar nesse sentido? Entendi. É que filmes que estão... Ah, de pop, assim? É, exato. Estão conseguindo tocar o público de um jeito diferente, que não é simplesmente essa fórmula de super-herói. Não faço ideia. Não tem... Dos melhores filmes do ano, não tem ninguém que... Tipo, o Everything, o Everywhere está de alguma forma dentro disso. É, eles sim, eles. mas eu não sei, eu ainda acho que esses diretores, o hype está muito grande para eles no começo. Eles fizeram já dois filmes ou um só, não lembro. Acho que é um filme. Acho que é um filme. É, um longa, né? Do Kipeida lá, o Harry Potter Kipeida. Que é um filme, é um filme mais ou menos, sabe? Mais ou menos. Então, vamos ver. Eu não sei se eles conseguem sair, vão conseguir se estabelecer uma carreira. Tomara que sim. eu acho massa que eles estão trazendo pelo menos uma linguagem, é um remix de tudo, né? De tudo em todo lugar ao mesmo tempo, no fim, a linguagem deles. Mas vamos ver. Eu não sei se eu coloco muita fé neles ainda, eu acho que está cedo. Mas eu acho que sim, vai ter gente... Eu gosto... Eu acho que os diretores de terror, os independentes, tem muita gente boa aparecendo aí. A gente estava mencionando antes de gravar o Ty West, que ele fez o Pearl e o X lá, que são filmes... Ok, eu não acho grande coisa, mas são exercícios de gêneros bacana. Após a valência de informação da Marvel. É, eu acho que ele também tem uma linguagem pop ali, são filmes até meio engraçados e divertidinhos de ver, tem gore, mas é terror ao mesmo tempo. Então, agrada quem gosta do gênero, agrada quem... Eu acho que o Pearl está tendo esse... Você falou até que eles estão furando essa bolinha, está pegando a galera jovem ali que está gostando e está botando a Mia Goth no altar. Ah, nova estrela, e é bacana isso. E o Barbarian agora é um diretor estreante, é um filme de terror também. Acho que em português, não sei como... Noites, alguma coisa, ficou em português. Mais um título horroroso aí. Depois, vê se você acha aí. Noites... Noites sinistras. E qual é desse filme? Barbarian. Também, é um diretor estreante e, porra, foi maior hype, assim, e também é um filme que junta linguagens, ele muda de gênero a cada 15 minutos. Ele começa a aparecer numa coisa, de repente o filme vira, você toma um susto, meu Deus, o que é isso? Ele vira uma outra coisa. De repente, vira um terror, vira um negócio, caralho, que filme que eu estou vendo? É um pouco, tipo, linguagem do maligno. O James Wan... Noites Brutais. Noites Brutais. O James Wan, que é do Jogos Mortais e do Invocação do Mal. Ele, por exemplo, ele é um cara que dá para dizer que nem tudo que ele faz eu gosto, eu acho que é legal, mas ele está sabendo adequar linguagens que são pop, que traz algo diferente ali nesse bolo atual e conquista grandes públicos, sabe? Ele está... Só de produtor, ele está bancando um monte de projeto massa, assim, massa, mas que não exatamente legais, mas que conquistam o público. O Megan, agora, da Android, que mata todo mundo, é uma ideia ridícula, sabe? É super simples, é um negócio que é mó clichê, mas, cara, hypou, ele tem a manha. O filme já era hype antes de... Pelo trailer, porque tem ela dançando, aí virou meme, ela dançando, a galera do cinema imitando a dancinha dela, sabe essas coisas? Então, é muito bem sacado, assim, ele está sabendo trazer gêneros para a linguagem atual, como produtor, como diretor, o Maligno é muito louco, aquele filme é muito legal, assim. Então, acho que esses caras, sabe, que estão vindo ali de baixo, tomara que a Marvel não contrate ninguém, deixa eles em paz, deixa eles fazerem esse filminho deles, deles para ver se dá um pouco de vida para ir para o cinema, para não ficar só deixando um filme Marvel durante dois meses e ninguém tem espaço nas salas mais, sabe? Total, total. E antes da gente falar de seriado, quais outros destaques que você puxa aí? Você está falando de parcerias de filme fora que não é focado em um só, o Banshees of Inisharing. Ah, sim. É um filme raro que o título em português ficou Os Banshees de Inisharing, que ninguém entende o que é. Cara, maravilhoso, um dos meus favoritos do ano, achei muito bom e eu odeio o Martin McDonagh, eu até gravei com o pessoal do Cinemática essa semana sobre ele e aí eu falei, o Martin McDonagh para mim não me desce, nem o Embrood de que todo mundo ama, que é o Na Mira do Chefe, todo mundo ama, eu reassisti, eu achei super problemático, um filme que não envelheceu bem e o Três Anúncios para um Crime eu achei horroroso, tem vezes que eu vi eu achei que filme errado, sabe? Ganhou Oscar e tudo, né? Você gosta? Três Anúncios para um Crime? Não, eu também não consegui entender, cara. Muito errado, tudo errado, os conceitos ali, ele bota os personagens racistas e bota que você rir com eles, eu acho que isso não cola mais hoje em dia, mas esse filme ele acertou a mão, achei muito bom, muito bom, vale muito. A premissa são numa ilha da Irlanda que dois amigos, um para de falar com o outro, não quero mais falar com você e aí gera uma crise entre eles, é só isso, é só isso, começa assim, o Colin Farrell é o cara bobão e o Brandon Gleeson é o cara que eu não quero mais falar com você, eu quero me dedicar a outras coisas, você só fala besteira e tal, é a crise de dois amigos que rompem amizade numa ilha super idílica e bucólica lá na Irlanda, é bem interessante, tem toda a metáfora da guerra civil também, eu acho muito massa, o Note, que eu acho que a gente concorda, que é o grande nome, o Jordan Peele fazendo o filme autoralzão, achei corajoso, não gosto completamente do filme, não é um filme que eu amo, mas eu admiro muito. E ao mesmo tempo, transcendendo barreira de gênero cinematográfico, qualquer, se é um filme de terror, se é um filme de ficção científica, também não tem um protagonista de destaque, bem mal, aquele núcleo ali que é a gangue que eles juntam, acabam sendo os principais nomes, você tem ali, claro, o ator que faz, é o mesmo ator do primeiro filme dele, é o Daniel Kaluya, é o mesmo do Geralt, ele é ótimo, maravilhoso. Ele é muito bom, mas a irmã dele também tem um papel importante, o cara que eles encontram no caminho, que ajuda eles com a coisa da tecnologia do radar e tal, eu acho que ele também vai para esse outro lado de, como é que eu posso falar? Quando... não propriamente frustra a expectativa, mas engana, o tempo todo dribla o espectador, e isso não é propriamente um problema, ele faz isso literalmente em alguns momentos, na hora que aparece um vulto, você fala, ah, ali é o alienígena, não, não tem nada de alienígena, é só uma coisa para você ficar, ah, você está achando que é um filme de alienígena, vou te mostrar que não é, espera outra coisa. E é uma coisa que aí, junto da trajetória do Jordan Peele, é uma coisa que ele faz sempre, tanto nos filmes quanto nos seriados, enfim, além da imaginação dele, ele preza por isso. Além desse filme muito bonito, tem isso também, hoje eu já valorei, tanto filme feio, esse filme de blockbuster feio, que está tudo escuro, e porra, aquelas cenas noturnas, aquela nave em cima, caindo a chuva, maravilhoso, esse filme... A hora que o antagonista se revela, maravilhoso. ali eu pensei, porra, aí eu bati palma, eu falei, olha isso, que aí, a gente pode falar, quem já viu, não já viu, que se não para aí, volta depois. Mas é isso, parece um filme de alienígena e vira um filme de monstro, né? E o negócio que parece um tecido, só o design, o conceito da coisa, e é isso, ele está fazendo, ele foi para um lado de filme de autor, no sentido bem clássico do termo, que é da galera do Caia do Cinema, assim que admirava gente que faz crítica de cinema em forma de filme. E eu acho que esse filme é isso, sabe? É uma crítica de Hollywood, para mim, aquela ali é quase um texto, assim, da crítica de Hollywood clássica, tanto de várias iconografias, tanto do racismo da indústria, quanto a coisa da espetacularização, a banalização do espetáculo, o uso dos animais, de tudo ali. Não só de Hollywood, mas da indústria do entretenimento como um todo. É rolê demais, principalmente por causa do boneco, o que destrói o monstro, que é o filme, o olhar do cinema, é justamente um boneco inflável do cowboy, que é o ícone de rodar rolê de clássica, sabe? Então tem várias coisinhas, assim, que é muito legal de se ler, de você pensar a respeito, discutir, e tem muitas camadas muito massas, assim. Você viu Bardo? Qual? Bardo, do Inaritu? Não. Não, não saiu ainda, não. Tá no Netflix. Ah, saiu agora, então, né? Saiu agora. Mas é um filme de 2022, não vi ainda, mas muita gente falando bem. Eu vi muita gente falando mal. Não sei. Mas vamos ver, Inaritu, né? Aquela coisa. e vamos falar um que a gente concorda que é um dos nossos favoritos do ano, o do Spielberg, né? Fablements. Ah, sim, com certeza. Bem lembrado. Fablements, um filmaço. Enfim, Spielberg, né? Está quase... Não está com 80 ainda, mas está ali no limite, né? E, cara, fazendo os melhores filmes da carreira dele, né, cara? 76. Quanto? 76. Eu entendi, 86. Não, 76. Não, eu adorei também. O Amor sobre o Meu Amor já tinha sido um filmaço, eu realmente gosto muito. Eu gosto também. Tem temas e tal, mas esse Fablements, cara, e era um filme que, enfim, já era uma coisa que ele queria fazer há um bom tempo, né? Não era propriamente uma surpresa, uma história que ele já tinha ventilado a possibilidade de fazer e aí, chegando no final da carreira do cara, o cara resolve contar a própria história. É, e eu gosto muito porque ele, por mais que muita gente encaixe esse filme nessa leva dos diretores refletindo sobre a própria juventude, sabe? Teve o Richard Linklater, fez aquele também, que eu adorei, está na minha lista. Tem Netflix que ninguém viu. Apolo 11,5. Apolo 10,5. Você assistiu, né? Assistia, bem bom. Pô, eu adorei, assim. Também é. Ele vai assistindo sobre a juventude dele. O Paul Thomas Anderson fez o Licorice Pizza, que também é um pouco isso. O James Gray fez agora o... Oi? Você gosta do Licorice? Gosto. Não amo, não, mas eu gosto. Ele tem algumas questões, assim, mas eu acho massa. Eu prefiro que o Linklater tivesse dirigido logo. Verdade. Dá logo para o diretor de origem, porra. O James Gray fez agora também o tal do Armageddon Time, que supostamente é baseado na infância. Esse eu não gostei, não. Decepcionante. E o James Gray é um cara também desses autores modernos. Enfim, o Almodovar já fez uns anos atrás, aquele do Dori Glória, que é um pouco isso, sobre a juventude dele, que é muito bom também. Não é desse ano, mas é 2018, eu acho. Mas, enfim, mas eu gosto do Spielberg. Não é só sobre isso, né? Não é só um resgate da infância. Eu acho que tem muito uma fascinação do cinema como mudança de vida, como a perspectiva dele mudou através do olhar do cinema, sabe? A visão de mundo dele veio por causa do cinema. Então, tem uma camada bem interessante. E um questionamento, assim, por que a gente gosta de cinema, de uma forma tipo, por que as pessoas são tão fissuradas por cinema assim, e que leva para o questionamento, que é um dos melhores momentos do filme, né? Por que a gente gosta tanto de arte, né? Que é a participação daquele ator que faz só uma ponta ali, que é o tio. Ah, o tio dele. Que dá lição. Só essa entrada do cara já vale o filme. Não bastasse a cena final, né? Que, enfim, o filme é muito novo, então eu prefiro não contar o spoiler, porque essa última cena é maravilhosa, assim, do começo ao fim, e especificamente o finzinho é só uma cerejinha. É. É uma cena que ele sempre já contava entrevistas essa história com o John Ford. Tudo bem, Fábio. Mas... Com o John Ford. Esse encontro dele com o John Ford, mas a maneira que ele fez ali, pô, essa homenagem, o diretor que ele escolheu, e é muito bonito como encerra o filme com isso. Eu achei o filme muito singelo, e até... Muita gente, ah, Spielberg, cara, mas eu achei diferente, não é um filme tão... tão de vibes, sabe? Não dá para colocar nessa categoria que você estava colocando. não é o Spielberg sendo nostálgico com ele mesmo. Não, exato. Tem isso também, mas não é o centro do filme. Ele trabalha isso, mas não é sobre isso. É, exato. E também ele não cai no melodrama. Eu gosto que ele, quando vai cair no melodrama, ele se esgueira e foge. Tipo, quando vai na coisa da separação dos pais, ele não filma a separação, aquela coisa. Não tem... E outra coisa também, né? Michelle Winans isso é muito boa. É, eu acho que o personagem dela beira o caicato ali, mas... A atuação dela está muito boa. É, não, não, não. Está todo mundo bem. Tinha no Polden, no Polden, tinha que parar de atuar. Eu acho que eu odeio ele em tudo, mas... A não ser com o Brian Wilson. O Brian Wilson foi no filme do Brian Wilson que ele está vendo. Mas... É, eu gosto dela. É mais para o personagem da mãe, tem uma aura quase de uma figura mitológica na vida dele. Mais pela maneira que é filmada do que é interpretada, porque eu acho que cai um pouquinho de caricato da mãe doidinha, depressiva, mas, enfim, eu acho que também tudo bem, não atrapalha o filme. Eu acho que ele... É isso, ele sabe ir até o limite do melodrama e tirar o pé. Eu gostei muito disso, assim. É um filme que não cai em respostas fáceis e é muito bonito, assim. Eu acho que ele... Muito singelo. Me surpreendeu muito. E a gente... Eu não sei... Eu não lembro se você assistiu Argentina, 1985. Eu não... Eu... Está na minha fila para ver. Toda vez que eu começar eu acabo fazendo outra coisa. Mas eu quero ver. Está na lista. Muito bom. Todo mundo fala. A gente está vivendo. Conta aí a história de como os civis processaram os militares pela primeira vez na história do mundo. É a primeira vez que militares são julgados por um júri civil. E a dificuldade que foi fazer aquilo. Muito bom. O Darim está muito bom, como sempre. Um cara que mantém bem. mas cercado de um monte de ator novo e todos eles seguram bem a onda. Legal. Quero ver. Vale também mencionar que esse eu não lembro se você assistiu o documentário do David Bowie. Não vi. Também está na minha fila. Está na minha fila. Cara... Legal. Eu acho que é isso. A gente está vivendo também uma época de documentário. Já há um tempo. Há uma fase de ouro do documentário acontecendo acho que desde que o século virou. Acho que tem alguns aspectos. A gente chegou a comentar isso em algum programa. De tipo... Ah, tanto facilidade de você conseguir acervo quanto a facilidade de você juntar pessoas que possam ter referência de um determinado tema que em outra época ia ser muito mais difícil para ser pesquisado quanto o interesse das pessoas por assuntos completamente diferentes. A gente está chegando no limite que a gente já viu assim... Cinebiografia... Não cinebiografia, né? Documentário sobre os principais personagens da história. São pouquíssimos personagens que não têm grandes documentários não só documentários mas documentários bem feitos bem produzidos com cenas de acervo que a gente nunca viu e ao mesmo tempo cai quase numa caricatura não seja não propriamente uma caricatura mas uma fórmula de como se contar uma história de verdade. O documentário do David Bowie ele trabalha ali no limite que é uma coisa que eu estou vendo alguns outros documentários irem para esse lado. No limite ele quase dá autoficção. do mesmo jeito que a literatura já passou por esse momento que é o próprio narrador se colocar dentro da história e assumir que ele faz parte da história isso não é propriamente um movimento novo mas tem feito cada vez mais sucesso os documentários têm assumido esse papel. Então o documentário do Bowie ele é menos a história de David Bowie como David Jones se tornou David Bowie que conseguiu um sucesso rápido no final dos anos 60 para conseguir se tornar um sucesso perene durante 15 anos dos anos 70 até os anos 80 depois decaiu mas continuou sendo um grande nome trabalhando com os principais nomes da sua área essa história todo mundo conhece. O cara vai lá e conta uma história que é o David Bowie falando o que é a arte na época da cultura pop. É basicamente um filme narrado pelo Bowie não é cronológico a primeira cena do filme usa imagens do Black Star que é o último disco dele e a primeira música que você escuta é Hello Space Boy que é um drum and bass de 1990 95, 96 então não está ali pegando a linha tradicional tem vários momentos incríveis é um documentário maravilhoso muito porque a Iman a viúva do Bowie deu para o documentarista tem um cara que já trabalha com essa lógica de fazer filmes em que ele não filma ele só pega material de arquivo e faz a montagem o Montage of Rack do Kurt Cobain dirigido por ele então tem muita cena que você nunca viu na vida que os fãs mais radicals nunca viram só que eu acho que o grande barato é o contraponto entre as coisas então tem por exemplo a cena que toca Space Oddity que teoricamente é sobre o astronauta no espaço sem contato com a base na Terra é um ela é tocada no momento em que fala sobre a condição solitária do artista o Bowie começa a falar que fazer arte é um trabalho muito solitário e aí começa a tocar Space Oddity você não precisa saber que é uma música sobre um astronauta está tudo ali meio subentendido ah bacana se três vezes no cinema tipo caralho muito ir no cinema infelizmente não dá mais as mostras acabam trazendo de novo mas acho que já está aí nos streamings da vida já estou com ele aqui vou assistir em breve massa bom de filme acho que já deu uma repassada boa foi o ano do Marte 1 você falou que não gostou na verdade criou uma expectativa grande principalmente como uma espécie de um confronto ao governo Bolsonaro não é tanto um problema sabe sei lá talvez o marketing do filme tenha me pegado de um jeito eu tinha uma expectativa em relação acho um filme bonito tem grandes momentos grandes atuações a história da mãe é muito boa eu fico muito impressionado com a história acho incrível a história do filho que acaba batizando o filme eu acho meio cai numa ingenuidade que não curta eu entendo que ele cai quase cai num melodrama meio simplista um pouquinho mas eu gosto que ele tem uma delicadeza nas relações ali e o final que eu contei com você minha sala de cinema todo mundo fungando no final chorando eu acho que bate forte nessa coisa de desesperança principalmente eu vi foi começo do ano passado metade do ano passado que ele estava no cinema estava naquela coisa pré-eleição meu Deus a gente precisa sair desse buraco gente pelo amor de Deus então estava uma angústia muito grande eu acho que o filme representou essa angústia eu acho essa coisa de esperança com o futuro e aí eu fiquei abalado também um pouco mas eu acho que se eu visse hoje que a gente já está respirando um pouco melhor talvez ele ficaria ah um filme bonito ok vamos ver o que esse diretor está recebendo várias propostas esqueci o nome dele Gabriel alguma coisa se ele vai fazer coisa nova bom para encerrar o filme só um comentário que eu tinha anotado aqui eu acho que foi um ano que também de comentários sociais fracassados para mim não funcionou o Demênio acho que ficou o Menu mesmo que é do lance lá do cozinheiro muito doido cara não sei ele o Triângulo da Tristeza que está concorrendo ao Oscar melhor filme que é o filme sueco esse sueco eu já não curto muito ele eu acho que ele faz sempre comentário social de forma muito besta aí teve o Glass Onion que eu também não curti muito achei bobinho e o White Lotus que todo mundo amou e eu não suportei passar o terceiro episódio achei muito uma novela muito ruim aí eu não sei eu acho que foi a gente já entra em série então foi um ano que as críticas sociais para mim não funcionaram desses filmes eu achei que a gente estava vindo de vários filmes bons de críticas sociais desde Parasita no ano de Parasita teve vários assim que pô massa isso que a gente precisa aí de repente vem esses filmes até o primeiro o primeiro o primeiro entre facas e segredos é muito mais legal muito mais legal é não eu gosto do Glass Onion muito porque ele menos pela questão da crítica social em si mas mais por ridicularizar o bilionário de tratar o bilionário como uma pessoa estúpida não como um gênio mas a gente tem a gente tem o succession faz isso melhor muito melhor já com certeza com certeza inclusive já já estreia e aí puxando séries você viu porque séries eu também não vi mas eu acho que acabei vendo mais coisa que você é sério eu fujo de todas eu vejo eu vejo só que não é muito assim eu vi por acaso House of Dragon e amei muito bom não esperava nada eu não ia assistir tipo não vou assistir Dimastro não chega sabe fantasia dragão ah não cara comecei a assistir o negócio é uma novelinha muito bem feitinha os atores são ótimos é o melhor conjunto de elenco desde Mad Men eu acho sabe todo mundo é excelente todo mundo é excelente é tem sucesso é verdade esqueci mas é porque é porque tem mais gente tem mais personagem então eu tô pensando um elenco grande assim todo mundo é excelente o elenco faz a série e é muito bem escrito é muito redondinha eu acho que vai ser melhor do que a série original de verdade que é tem estrutura de novela família brigando romance traição mas assim muito bem redondinho bem escrito e eu gostei de The Bear o urso que é é o tipo de série que assim perfeita episódio de 20 minutos 6 episódios só 8 episódios eu acho tipo é isso a série tem que ser assim que sabe ser série sabe cada episódio tem um arcozinho se encerra nada enrolado tudo se resolve acabou se acabasse ali já pode acabar sabe mas acho que vai ter o Ted Lasso não vi tá na fila eu acho que o Ted Lasso acaba se encaixando nisso aí que você tá falando também e é uma série que vai também estrear a terceira temporada que agora teoricamente é a última mas ela tem essa coisa de tipo resolver rápido a história personagens que vão se aprofundando mas não num episódio só à medida que você vai assistindo mostrando as suas facetas é bem massa séries que sabem ser séries sabe pra mim eu tô buscando isso a outra que eu ia citar que você gosta também é o Severus que é a ruptura que todo mundo gostou eu gosto acho o conceito massa mas pra mim é um Black Mirror de 9 horas ele poderia ter 5 sabe eu acho que é uma série que tem dificuldade de ser série mas vamos ver é eu acho que na verdade ela cria um preâmbulo meio parecido também com o Westworld que infelizmente foi cancelado eu ainda acho que o Westworld vai ter vai chegar uma hora e vão falar então tá aqui a quinta temporada será? é muito cara era muito cara é muito cara é muito cara pois é mas enfim é uma série que a primeira temporada ela funciona como um filme você consegue assistir ela o Westworld acabou ali acabou ali no último episódio beleza ela tá contando contou uma historinha pra mim foi assim a primeira adorei achei foda pra mim acabou aí mas eu acho que ruptura também tá nesse lugar entendeu? é mais ou menos porque o gancho o gancho é muito maior do final não pois é mas ela pode acabar ali sabe se fosse um filme que acabasse daquele jeito pá é uma coisa é um final aberto deixa o final aberto mas não é propriamente um cliffhanger e aí no fim das contas é isso né é como é uma série horrorosa que eu vi esse ano os caras lá do Dark que tava com a expectativa ah do navio 1800 não quis ver não é horrorosa é horrorosa e tipo é uma coisa sei lá nos dois primeiros episódios eu entendi qual que era a lógica do negócio eu falei cara vou até o fim só pra ver se é isso mesmo era isso mesmo e aí ela falando que agora a gente vai contar a história de verdade eu falei cara agora vocês não vão nem renovar essa série dito e feito ainda foi acusado de plágio pra uma quadrinícia brasileira exatamente ainda teve essa merda enfim eu assisti também que eu gostei muito já recomendei você é meio a contra gosto quero ver se assista que é o Andor a série nova do Guerra das Estrelas vim ali assistindo bem os seriados do Guerra das Estrelas começou bem com Mandalorian o Boba Fett é ok o Obi-Wan Kenobi é risível é horroroso jamais verei cara vale assistir no sentido que tipo olha como o fanservice pode estragar uma parada mas isso já foi no terceiro Guerra das Estrelas o terceiro da trilogia foi isso o fanservice estragou eles ouviram os fãs o episódio 9 ele é pior do que simplesmente um fanservice é um fanservice que é a cabeça do cara do estúdio é menos o cara que é um nerdão que é tipo o que o J.J. Tablin fez no primeiro da última trilogia as pessoas querem ver isso então é isso que a gente vai dar e tipo ninguém queria ver aquele final do episódio 9 ninguém queria ver aquele final não tinha fã nenhum que quisesse ver mas eu acho que se o Star Wars se encaixasse nessa teoria dos filmes que eu falei a nostalgia pela forma eu acho que seria melhor o tempo todo o Star Wars é só de citação e coloca na linguagem moderna e não a linguagem antiga o que nos leva a Andor os três primeiros episódios foram lançados juntos depois ele foi lançando um episódio por semana os três primeiros episódios são chatos demora para acontecer as coisas mas tem uma parada e aí você vai vai sacar logo no começo ele já fala que aquilo ali não é Guerra das Estrelas estamos no mesmo universo estamos lidando com a mesma linguagem mas não tem sabre de luz não tem força não tem Skywalker não tem Ewok não tem piadinha com o robô o robô é outra coisa a forma como as coisas filmam então você está esperando que aconteça algumas coisas e realmente os três primeiros episódios demoram no quarto começa a engatar no quinto é a primeira missão e aí tem mais duas ou três missões até o final e o tempo todo acontece uma parada a partir do quarto episódio logo no começo já tem isso Guerra das Estrelas falando de política Disney falando de política oi? Disney falando de política é isso que eu quero ver cara é impressionante é tipo tem dois pontos que eu acho que são os pontos centrais desse seriado um que é a criação da Aliança Rebelde que é uma coisa que a gente nunca parou para pensar como é que os caras conseguem ser organizados não precisa pensar também mas está lá os caras vão mostrando como se fosse uma revolução contra um sistema opressor como é que isso começa? quem são os personagens? quem são as pessoas que de uma hora para outra resolvem se abnegar do que eles estão fazendo para sacrificar para conseguir mudar o sistema e a outra coisa que a gente só tinha visto de uma forma muito ampassant em todos os outros filmes é o Império por Dentro é mais do que nos outros nos filmes a gente sempre vê as decisões de cúpula as grandes reuniões os caras ali vamos fazer isso vamos matar fulano e tal mas não sabe como é que o o baixo clero se comporta e aí tem toda essa relação entre essas pessoas que podem se tornar a aliança rebelde e esse Império que no fundo sabe que não é tão opressor assim que a imagem da opressão e da morte da destruição é muito mais importante do que a ideia da estrela da morte é muito mais importante do que a estrela da morte em si interessante bem massa é um seriado que é baseado em um personagem que é vivido pelo Diego Luna então tem isso é um latino que já tinha sido ele morre no Rogue One no final né com a menina morre no Rogue One então também é uma história que você já sabe o que vai acontecer com ele só que é um cara que não tá nem aí pra aliança rebelde começa o fim não quero que mande não estão fodendo a minha vida que eu posso até entrar nesse esquema se vocês pagarem uma grana mas não tem esse papo de liberdade não foda-se isso só que ele é menos o protagonista e mais o fio da meada você acompanha algumas histórias que acontecem na paralela a partir não do ponto de vista dele mas a partir dos movimentos que vão acontecendo com ele é bem bem bom eu fiquei muito eu vi muita gente elogiando que eu fiquei olha será que finalmente acertaram que pra mim desde o Império Contra-Ataca todos são horríveis todos e dá pra cravar isso aí cara é a melhor coisa de ganhar nas fio desde o Império Contra-Ataca é a melhor coisa que a Disney fez esse século e olha que a Disney o que não é muito difícil não é mas levando em conta tipo tudo da margem tô brincando tô brincando até tem coisas legais inclusive animações teve animações boas também Red eu gostei da Pixar pode crer pode crer eu não vi não vi gostei bem interessante eu achei uma mensagem adorei cara muito bom do Guilherme Del Toro é do Del Toro bom pra caralho e o Pinocchio tem essa coisa que você tá falando de oprimido contra o opressor ele cita literalmente 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 super é fascista esse aqui esse é o fascista com o Terroir é o próprio fascista não tem fugir não é um filme pesado até pra adulto então as paradas o menino morre dentro de igreja com a estátua de Jesus sem o braço caindo em cima dele tipo caralho aí eu vi Del Toro atacando religião fascismo porra achei um filme super dark no nível do Labyrinth do Fauno sabe achei foda aí valorizei e procura o making of no Youtube cara que trabalho é isso eu ia comentar eu não vi o making of mas tipo visualmente é um filme maravilhoso e tá aí um outro autor cada vez mais estabelecendo como tal ele também não é tão legal é legal é divertido um seriado na Amazon Prime eu acho o gabinete não sei o que ah é Netflix eu não vi tudo eu tava achando tudo ruimzinho eu parei de ver na metade eu não acho ruim mas não acho bom é eu tava achando ok assim mas é isso ele fez a curadoria de velhos diretores de terror pra fazer contas o formato é massa é tipo antologia ele só podia ser mais curto saca é isso tipo meia hora em vez de uma hora não é tem coisas legais ali é porque acho que nenhum deles acertou muito pelo menos até onde eu vi eu vi até quase o ponte penúltimo acho que nenhum chegou lá mas acho a ideia máxima vamos lá segunda temporada bota fé continue com a proposta é muito legal e ao mesmo tempo é o cara construindo toda uma estética e todo um conceito em relação à própria obra que ele pode expandir em outros lugares exato é um cara que tá fazendo muito bem assim é um forte candidato a Spielberg do futuro total e eu ainda acho espero que um dia as pessoas revejam o Pacific Rim e reconheçam o clássico que é maravilhoso estou contigo e lamento muito pelo dois porque porra eu nem vi nem vi se não é ele não me interessa é horrível enfim bom mas acho que foi um bom ano acho que deu um panorama legal deu deu é um ano que a gente voltou a sala de cinema né um comentário que a gente tava falando aí na época ainda estamos numa pandemia né mas enfim já podemos voltar a sala de cinema então as pessoas aos poucos voltaram embora o hábito do streaming tenha ficado chegou pra ficar né tá todo mundo assistindo tudo em casa sem principalmente com ingresso sem graça 50 reais né exatamente né pois é mas é isso começamos então 2023 aqui nesse ensaio nos vemos em breve pra falar Last of Us talvez Last of Us ou fazer aquele especial diretores que eu tinha comentado ah daquele diretor aquele demorou top bora lá então tá fechado valeu até mais o que é isso que eu tinha comentado é isso